O UTN2 de hoje começa com uma investigação exclusiva, um emaranhado de ligações entre uma família de empresários e a Prefeitura de Sorocaba. Uma relação que envolve diversas empresas e uma entidade assistencial, serviços nas áreas da educação e da saúde e muitos contratos sem licitação pública, negócios com valores que somam 32 milhões de reais. Durante seis meses, produtores da TVTN fizeram o cruzamento de dados em portais à transparência e encontraram números que chamam a atenção. A reportagem é de Diogo Nolasco, Wilson Gonçalves Jr., Fernando Belon e Marcel Sinoca. Janeiro de 2021. Começo de uma ligação extensa entre a Familiar e a Prefeitura de Sorocaba. Foi quando Jorge Domingos Eal, o Tupan, foi nomeado coordenador especial da URBIS, a empresa de desenvolvimento urbano e social de Sorocaba. Seis meses depois, ele passou para o cargo de diretor de trânsito. Uma das primeiras obras da URBIS com o Tupan na direção foi o serviço de manutenção nos terminais São Paulo e Santo Antônio. Obra de quase 100 mil reais, feita pela empresa Britaforte, cadastrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo como Novos Negócios Comércio e Transporte Eireli. A proprietária, Vera Conte Eal, mulher de Tupan. Segundo o portal da Transparência Municipal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a URBIS dispensou a licitação para contratar a empresa. A empresa da mulher do Tupan também fez a pintura de viadutos em Sorocaba, valor quase 100 mil reais. Mais um serviço feito sem licitação. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, e o presidente da URBIS, Sérgio Barreto, visitaram a obra, como foi divulgado pela própria prefeitura. A nova pintura também ganhou destaque no WhatsApp de funcionários da empresa pública. A relação entre a família Eal e a prefeitura de Sorocaba cresceu em ritmo acelerado na gestão do prefeito Rodrigo Manga. Em dois anos e meio de governo, a Britaforte fechou seis contratos com a prefeitura, a maioria após vencer licitações. Entre os serviços estão a pintura do estádio Walter Ribeiro, o SIC, fornecimento de material, manutenção de estrada e pintura de gradis. O valor das obras passa de seis milhões e meio de reais. A relação entre a prefeitura de Sorocaba e a familial envolve muito dinheiro público. Outras duas obras foram realizadas sem licitação. A reforma de unidades básicas de saúde e a cobertura da UBS da Vila Angélica. Reparo que deve começar neste mês. Segundo a prefeitura, não houve licitação. A relação com a familial dá mais um passo. Os negócios agora envolvem parcerias com uma entidade que ganhou contratos milionários para prestação de serviços nas áreas da saúde e educação de Sorocaba. Camila Pagliato Eal é a presidente da associação Antônio José Guarda, AJG, e mulher de Jorge Eal Neto, filho do Tupã, o diretor da URBES. Entre 2021 e 2023, a AJG foi a entidade que mais fechou contratos com a prefeitura. Passou a administrar cinco creches com gestão compartilhada com o município e ficou responsável pela contratação de cuidadores da educação especial de toda a rede municipal. Neste caso, a AJG não teve concorrente em dois dos três processos de escolha de entidades feitos pela prefeitura. Na área da saúde, são outros três serviços prestados, como o gerenciamento de unidades de saúde mental, os CAPES e de uma unidade de acolhimento infanto-juvenil. Os contratos, com duração de um a dois anos, passam de 25 milhões de reais. E mais uma empresa da família Eal surge nos negócios com a prefeitura, a Fanville, que também está no nome da mulher de Tupã, Vera Eal. Empresas da cidade fizeram doações ao município para a realização do Natal de 2022. Evento da prefeitura de Sorocaba, na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro da cidade. O dinheiro, 80 mil reais, foi direto para a conta da Fanville, que organizou a festa. No mesmo período, a Brita Forte também recebeu 40 mil reais em doações para outra finalidade, a pintura do prédio do Fórum Velho de Sorocaba. Nem sempre a relação envolveu dinheiro público. Nas redes sociais, o filho de Tupã recebe os cumprimentos pela festa Julina de Sorocaba, feita no Paço Municipal. O evento foi realizado pela Afejubis, única a participar do processo de licitação, que contratou a empresa Tulum Entretenimentos para organizar o evento. A Tulum não é da Familiar, mas a empresa está registrada na junta comercial, no mesmo endereço da Fanville e da Brita Forte, que pertencem à Familiar. A Brita Forte foi criada no começo de 2020 e, em três anos, o capital social da empresa cresceu sete vezes. Saiu de 150 mil reais e ultrapassou a casa do um milhão de reais. Em março deste ano, a empresa, segundo a junta comercial de São Paulo, foi vendida e não pertence mais à Familiar. O valor pago pela nova proprietária, Fabiana de Oliveira, foi de um milhão e duzentos mil reais. O endereço da nova dona da empresa é uma viela na Vila Carol, na zona norte de Sorocaba. Nas redes sociais, Fabiana diz que é produtora artística e do setor financeiro da empresa Novos Negócios, a Brita Forte. Ela também representou o filho de Tupã na Justiça em nome de uma outra empresa do Zial e faz parte da diretoria da AJG, a entidade ligada à família. Em dois anos e oito meses, as empresas e entidades ligadas à Familiar somaram 17 contratos diretos com a prefeitura de Sorocaba. Os valores recebidos até agora, direta e indiretamente, passam de 12 milhões de reais. Esse cenário que está desenhado, que está posto, é bastante fora do comum. É uma emaranhada de relações, né? E levanta suspeitas, porque Sorocaba não é uma cidade pequena. Então, é razoável supor que há outras pessoas ou outras empresas que não necessariamente tenham ligação com essa família que possam prestar os serviços. Para os quais essas empresas foram contratadas. Por exemplo, você ter essa coincidência ou essa concentração de coisas relacionadas a uma mesma família chama muito a atenção.